E aí galera, beleza? Aqui fala o Edu, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Nerd. Começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Nerd. Já clica não botando o like e inscreva-se no canal, então vamos pro vídeo. Galera, estou com uma bomba aqui no canal do Pássaro Verde. Você já viu pelo título, sim, comprei uma gaiola, um viveiro para a minha criação de pássaro aqui no canal. Mano, esse viveiro é grande como cinco pássaros. Quem lembra, eu tinha cinco pássaros, periqui da catina e calopsita e três periqui soriano do Asimil Macho. Quem acompanha o último vídeo, viu que eu comprei mais um casal de periqui soriano. Agora eu tenho cinco periqui soriano. Como é que eu sei que tem um periqui da catina? Eu tô com sete pássaros, sete aves diferentes na minha criação. Tá aumentando, hein? Já tô louco pra ver meu novo viveiro? Já clica no botão do like e inscreva-se no canal. Vamos lá ver o novo viveiro. Pera, se liga, essa nova gaiola que eu comprei é um viveiro, mano, querendo não um viveiro. Comprei um viveiro para meus pássaros. Vou colocar muito pássaro nessa gaiola agora aqui que vai gerar filhote e agora vou colocar bastante. Comprei, se liga. Olha o tamanho dela. Paguei esse valor aqui, ó. Duzentos, duzentos e quinze. Quem assistiu o vídeo aí no canal do Pássaro Verde que eu fui em busca das gaiolas mais baratas aqui na minha região, você viu que ela apareceu. Eu quase comprei outra, a maior, mas era quase cem de zero. Aí eu não compensava porque eu ia parcelar um cartão. Eu ia parcelar e ela tava aumentando. O jogo tava muito grande. Mas se liga o tamanho dessa gaiola, mano. Eu tava com um projeto para fazer um viveiro ali atrás, ali, ó. Então, como que eu cumpri agora esse viveiro, o projeto, por enquanto, vou deixar em off. Não vai acontecer no momento. Pode acontecer se o caso fosse unidade, se acabe. Mas no momento não vai acontecer porque eu já tô com esse belo viveiro. Vou mostrar pra vocês agora um jeito melhor. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei de mostrar pra vocês Ela tá muito grande Mas aí tá Ela tá cheia de poeira Eu vou passar um pouco aqui Um pano molhado Passar um álcool pra desfetar ela E se tiver barulho de vento Desculpa aí porque Onde que eu moro aqui Tem esse local aberto aqui Entra muito vento E se tiver escuro Liguei até as luzes ali Que tem aqui em cima Pra eu dar uma claridade Porque tá escurecendo aqui Até que a pouco vai começar a chover aqui Tá escurecendo Então vou limpar Que tá cheio de poeira essa gaiola Limpar pro dentro Tirar o preço Até que a pouco eu vou colocar os passarinhos Beleza? Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say Oh oh, la 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 la, la 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 la, la 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 Oh oh, la 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 6am and I'm up again I got tired eyes Galera, acabei de limpar aqui a gaiola passei um álcool, passei um pano tirei a colheira passei o álcool pra desinfetar um pouco ela se tiver um vírus já dá pra tirar pra não pegar no passarinho então vou vendo aqui agora essa parte aqui de cima consigo tirar vou ver se eu encontro nos packshops ou mando fazer vou ver se ela acabei de ligar a lantra pra vocês verem ó, tá vendo? tem um parafuso ali mandar fazer a cobertura tirar essa parte aqui mandar fazer assim cobrir ela ficaria legal aqui esse passarinho pode estar lá em cima pode, mas aí perde muito espaço eu não consigo colocar um brinquedinho lá em cima pra eles vou ver se eu consigo comprar as peças igual essa gaiola aqui essa gaiola se for ver eu consigo montar ela comprando peça eu consigo colocar nessa aí eu venho com esses protetores de plástico aqui eu consigo grudar, entendeu? aí eu vou ver se eu consigo achar aí vai ver o tamanho dessa gaiola certinho a lateral assim a lateral você tinha toda a lateral de frente aí eu vou ver se eu consigo achar na internet se eu consegui vou comprar pra colocar isso tomara que você curtiu a nova gaiola um novo viveiro meu primeiro viveiro né esse daqui que ele não é um viveirinho um viveiro pequeno agora olha o tamanho desse viveiro cara muito louco né se você curtiu deixa o seu gostei e inscreva-se no canal beleza? e é isso quem assistiu o último vídeo viu que eu ganhei só tenho um novo casa de pirica do Soriano no próximo vídeo eu mostro colocando meus novos pássaros aqui dentro beleza? e é isso deixa o seu gostei e inscreva-se no canal então fui e aí curtiu o novo viveiro? curtiu? então fique ligado no próximo capítulo que no próximo já vou trazer colocando meus pássaros colocando meus pássaros no novo viveiro beleza? fique ligado não perca o próximo vídeo no canal do Pássaro Bird já ativa a notificação já compartilha para os amigos é isso então bora para o próximo vídeo Deus quiser no Pássaro Bird do Santos receba! chegamos no final do vídeo segue a página do Pássaro Verde no Instagram segue a página do Pássaro Verde no Instagram deixa o seu gostei e inscreva-se no canal e até o fim! Tchau! 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 Tchau!